A Assembleia transmite, a partir de agora, a reunião da Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Eduardo Loureiro, do PDT. A pauta da reunião você confere no portal da Assembleia Legislativa. E você pode acompanhar os trabalhos das comissões do Parlamento Gaúcho em nossos canais, nas redes sociais. E dar outras providências. Também o Projeto de Lei nº 168, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 13.617, de 4 de janeiro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Feliz. Também o Projeto de Lei nº 170, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 12.939, de 11 de abril de 2008, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Nova Candelária. Também o Projeto de Lei nº 17.2, do Poder Executivo, que autoriza o DAIA a transferir ao município de Viadutos a titularidade de seguimento da rodovia ERS 13.1. Também o Projeto de Lei nº 17.5, do Poder Executivo, que autoriza o DAIA a transferir ao município de Montebello do Sul a titularidade de trecho da rodovia ERS 444. Informo o prazo de sete dias para apresentação de dinheiro conforme o artigo 60 do Regimento Interno. Não havendo matérias da comissão, nós passamos a ordem do dia. Havendo o quórum regimental, para deliberarmos, passamos imediatamente, então, a ordem do dia, contando com a presença dos senhores deputados. Eu vou fazer aqui a chamada para fazer o registro das presenças. Deputado Ayrton Lima. Presidente. Deputado Capitão Macedo. Presente, Presidente. Deputado Dilcente, Francisco. Deputado Presidente. Deputado Macedo. Deputado Dilcente. Deputado Dilcente. Deputado Dilcente. Presente, Presidente. Presente, Presidente. Deputado Eric Lins. Deputado Eric Lins. Deputado Gilberto Capuani. Presente, Presidente. Deputado. Deputado Giuseppe Riesgo. Presente. Ok, deputado Capone, presente. Deputado Giuseppe. Acho que a gente ouviu ainda assim. Presente. Deputado Akeli Moraes. Presente, presidente. Deputado Pedro Pereira. Ok, deputado Akeli. Deputado Pedro Pereira. Deputado Valdeci Oliveira. Presente, presidente. Deputado Gilmar Zanquin. Presente. Presente, presidente. Deputado Valdeci. Presente, presidente. Presente, deputado Dalciso. Não sei se o senhor está me ouvindo. Sim, deputado Valdeci. Registrado a sua presença. Ok. Sim, estou. Ok, deputado Dalciso. Registrado a sua presença também. Muito obrigado, presidente. Vamos, então, à pauta. Nós temos o item número 1, projeto de lei número 162.20 do Poder Executivo. Lei número 13.715, de 4 de janeiro de 2011. Deputado Gilmar Zanquin. Deputado Gilmar Zanquin. Deputado Gilmar Zanquin. Vem a esta comissão de assuntos municipais para exame e parecer o projeto de lei 169.2020 da autoria do Poder Executivo, que altera a lei número 13.615, de 4 de janeiro de 2011, a qual autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de estação. De acordo com o proponente, o projeto visa alterar a destinação de parte do imóvel doado, inicialmente destinado à sua totalidade, à implantação de um parque hortoflorestal e à realização de programas voltados à interpretação e educação ambiental. Com a alteração proposta, resta mantida a destinação original para a metade do imóvel e a outra metade ficará destinada à construção e implantação de um parque de lazer e eventos culturais e sociais composto por concha acústica, academia de saúde, playground, pista de caminhada, praça, campos de futebol destinados ao vazio, cultura e educação ambiental para toda a comunidade. No que toca a análise desta comissão, considero oportuno e meritório este projeto, em total consonância com o interesse público, pois alinhado à promoção das políticas públicas urbanas e ambientais, em observância aos princípios da função da propriedade pública. Além disso, é o anseio de toda a comunidade de estação, que terá nesse espaço mais qualidade de vida e dignidade. Sendo assim, concluo pelo parecer favorável, Sala das Sessões, 28 de setembro de 2020. Esse é o parecer, Sr. Presidente. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2020. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2020. Sala das Sessões, 28 de setembro de 2020. Sala das Sessões, 29 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 de setembro de 2020. Eu acho que eu falo aqui e demoro para chegar Pelo que eu estou notando Favorável Deputado Dirceu Francisco Favorável, senhor presidente Favorável Deputado Eric Lins Deputado Eric Lins Deputado Gilberto Favorável Capone, favorável Capone, favorável Deputado José Pires Favorável, presidente Deputado da Kelly Moraes Favorável, presidente Favorável Deputado Pedro Ferreira Deputado Pedro Ferreira Deputado Valdeci Favorável, presidente Deputado Vilmar Voto favorável, presidente Ok Projeto O parecer então ele foi Presidente Deputado D'Alciso, presidente Está me ouvindo, presidente Deputado D'Alciso Está aprovado Também voto favorável Presidente Deputado D'Alciso Está me ouvindo Sim, estou ouvindo, deputado D'Alciso Sua internet está horrível Presidente Eu percebo que está em votação E o senhor não me chamou Estou ouvindo, deputado Eu percebo que o projeto Está em votação E o senhor não me chamou, presidente Ou pelo menos não chegou em mim D'Alciso Bom, eu achei que tinha Mas voto favorável, senhor presidente Como é que o senhor vota, deputado D'Alciso Voto favorável, presidente Ok Está registrando Nós passamos a apreciação Do segundo item da pauta Nº 173 de 2020 Proponente do Deputado Que autoriza o DAIA A transferir ao município Que foi o da Cunha Estolaridade e Seguimento A R$ 222 Relatório ao deputado Vilmar Zanqui E eu passo então A abertura do seu parecer Pois não, presidente Parecer Ao projeto de lei 173 de 2020 Venha a esta Comissão de Assuntos Municipais Para exame e parecer O projeto de lei Nº 173 de 2020 De autoria Do Poder Executivo Que autoriza o Departamento Autônomo De Estradas e Rodagem Do DAIA A transferir ao município De Flores da Cunha A titularidade e trecho Da rodovia ERS-122 Segmento 90-50 Compreendido entre O quilômetro 0 Ao quilômetro 8,64 Perfazendo a extensão total De 8,64 quilômetros Com a respectiva faixa de domínio E todos os ônus E deveres Sobre o referido trecho De acordo com o proponente A transferência do trecho Mostra-se conveniente e oportuna Uma vez que perdeu Todas as características De tráfego de passagem Típicas de rodovias do DAIA Sendo que todo o segmento Se localiza dentro do município E em final de trecho Não impedindo A continuidade Além disso Tal segmento Encontra-se em área De grande importância Para o desenvolvimento Do município No qual Estão instalados Muitos empreendimentos E a municipalização Permitirá melhoria Em instalação De novos imóveis Bem como facilitará A facilidade E os recursos E os recursos E as comunidades Sendo assim Concluo pelo parecer Favorável Sala das sessões 28 de setembro 2020 Esse é o parecer Senhor presidente Obrigado deputado Zanquin Não sei se melhorou O meu som agora Eu troquei de aparelho aqui Melhorou é muito Presidente Tá bom Ok Obrigado deputado Zanquin Está em discussão O parecer Não havendo Deputados inscritos Para se manifestar Nós passamos então A votação Como vota O deputado Ayrton Lima Voto favorável Presidente Deputado Capitão Macedo Voto favorável Presidente Deputado Dirceu Francisco Favorável Senhor presidente Deputado Dalsis Oliveira Favorável Favorável Presidente Deputado Eric Lins Deputado Gilberto Capuani Favorável Presidente Deputado Giuseppe Resgo Voto favorável Presidente Deputado Aquele Moraes Favorável Presidente Favorável Deputado Pedro Pereira Deputado Deputado Valdeci Oliveira Favorável Presidente Deputado Vilmar Zanquin Sim Favorável Presidente Favorável Ao parecer Ele foi Aprovado Por 10 Votos Favoráveis Nenhum Contrário Está Aprovado Então O parecer Nós Esgotamos Então assim A ordem Do dia E passamos Imediatamente aos assuntos Gerais Eu pergunto Se algum Deputado Gostaria De fazer uso Da palavra Não havendo Deputados Inscritos Para Se manifestar Eu Agradeço Então a presença De todos Colocando a próxima Reunião Para A terça-feira Da próxima Semana Em Horário Regimental Tá bem pessoal Muito obrigado Um abraço A todos Bom dia Boa semana Ei Maravilha Você acompanhou ao vivo Aqui pela TV do Parlamento Gaúcho A transmissão Da reunião Da comissão De assuntos Municipais Presidida Pelo deputado Eduardo Loureiro Do PDT As principais Informações Da reunião Você pode Conferir Em nossos Telejornais E no portal Da TV Assembleia Assembleia Legislativa Do Rio Grande do Sul Atitude Para um Rio Grande Mais Competitivo Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul